Série Fluminense, Série Campeão, é o orgulho tricolor dessa nação! Tá no sangue, a gente nasce com isso, vai morrer com isso. Nessa de Nelson Rodrigues, Cristiane resume a sina dos tricolores que acompanham o time já eliminado. Vale o sacrifício? Claro que vale, né Pedroca? É! No meio dos tricolores, uma palmeirense das antigas. Você é palmeirense há quanto tempo? Há uns 18 horas, por aí. Um estreante de cada lado, Argel e Fabinho. O Fluminense passa o primeiro tempo tentando. A torcida fica tensa. Ao Palmeiras, basta um chute eficiente, de arce. Agora o time vai virar? Vai, 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 vai ter uma goleada. Tá difícil, empate só nas expulsões, Ferrugem e Marcão. Na bola, o Palmeiras amplia com Juliano. Os tricolores, mais uma vez, ficam só nas tentativas. Azar ou incompetência? Incompetência não é porque tá todo mundo jogando no Fluminense. E o Fluminense é grande, acho que ele não ia contratar jogadores incompetentes. O Fluminense perde a sexta partida em sete que já jogou este ano. O Palmeiras chega aos 13 pontos e termina a primeira fase do Rio-São Paulo como o melhor time. Nós estamos fazendo um trabalho e estamos correndo por fora e chegamos a uma classificação só.